Oi, meu me chamo Maria, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Malhando Gafo. Hoje vamos fazer um macarrão com calabresa delicioso. Espero que você goste. Nós vamos começar pelo molho. Em uma panela, adicione um fio de azeite ou óleo, como preferir. Em seguida, aqueça esse azeite antes da adição dos demais ingredientes. Acrescente uma unidade e meia de calabresa. Dobre. Adicione a cebola. Refolgue até a cebola ficar transparente. Adicione o tomate. Refolgue. Junte a alcaparra. O milho verde. O manjericão. Acrescente o molho de tomate caseio. Este molho nós temos receita aqui no canal. Depois você pode conferir. Eu vou deixar passando, na parte superior do vídeo, um cartão com o link desta receita. Adicione o queijo parmesão ralado. Nosso molho está pronto. Reserve e vamos agora preparar a nossa massa. Em uma panela, coloque a água para o cozimento do macarrão. Quando esta água levantar a fervura, inclua um fio de óleo mais uma colher de sal. Então coloque 500 gramas da massa de macarrão. Estamos utilizando o macarrão penne, mas você pode utilizar a massa da sua preferência. Deixamos esta massa cozinhando em torno de 10 minutos, mas eu sugiro que você verifique o tempo recomendado pelo fabricante da sua massa. Em seguida, o macarrão foi escorrido e lavado com água corrente. E aí Tchau. Reaqueça um pouco o molho antes de transferir a massa. Após transferir, misture bem para que toda a massa incorpore o molho. Macarronada com molho de calabresa pronta. Bem plena de molho, do jeito que o povo aqui em casa gosta. Vamos adicionar um pouco mais de queijo para deixar essa massa ainda mais saborosa. E um pouco de salsinha para que ela fique mais bonita e mais saborosa também, né? Considere esse prato bem completo e bem delicioso. Obrigada por ter assistido. Até a próxima receita. Beijo no coração. Malhando o garfo. Beijo no coração.